Cheguei! Avisa, né? Tem brincadeira, meu povo, que vocês de casa não ir, mas a gente morre de rir, porque só a gente entende. É tipo piada sem graça, que só quem rir é quem conta. São 10 horas e 54 minutos. Mas eu de foda que alguém riu. Um ótimo dia pra você que tá ligado com a gente a partir de agora em mais uma edição do programa da Comunidade. Hoje é sexta-feira, Marcia Lasmar. Vou te dar a oportunidade de recontar a piada se quiser. Nem eu me livre. Bom dia, você aí do outro lado. Hoje é sexta-feira, semana que vem já é Natal. A melhor data do ano. O melhor dia é o período que você sorri, que você fica alegre, que um brilho no olhar diferente está em todos os rostos, Amaral. Eu acho Natal o período mais legal e mais sensacional do ano. E semana que vem já vai ser aí, olha, a terra. Eu acho muito interessante o clima de Natal na nossa redação. Os sininhos tocando, as meias penduradas. Ninguém grita. Todo mundo se abraçando, as reuniões de pautas equilibradas, né? É uma coisa assim, extremamente inspiradora. Inclusive lá do lado de dentro, no Switcher, onde opera o áudio, meu amigo Ricardinho, que todo Natal ganha um extra. Como é que é? Todo Natal ele ganha um extra. Ele ganha? Ganha, ele é da equipe lá do Pantadinho. Ah! Ele é daquela equipe lá, de embala. Mas ele não é uma das renas. Ele é um dos anões. Do quê? Dos anões. Eu não falei isso. Dos sete. Quem é, então, amoral? Que a equipe do Papai Noel é só se resume a Mamãe Noel, aos sete anões e as reininhas. Que sete anões, Marcelo? Ô, meu Deus! Acredite se quiser. Ele chamou ele de rena. Contaram a história. Os duendes. Por que isso acontece comigo, meu? Contaram a história nada pra você. Cadê a minha presença de espírito, camaral? Eu vou buscar ali, daqui a pouco eu volto. Traz aquela árvore de Natal ali. É sério? É sério. Vou pegar ali, hein? Custa nada. Hoje é sexta-feira. O diretor tá feliz da vida porque acordou bem, tomou um café excepcional. Ele e o corpo dele tomou café, né, Amaral? Vai ficar ali na mesa. Vai ficar aqui na mesa de centro. Pronto. Mas é muito linda essa árvore de Natal, né? É uma árvore de Natal, diretor. O que tá escrito ali naquele laço? Merry Christmas. Olha, que coisa chique. Pede pra eu repetir. Vamos lá. Merry Christmas. Vamos falar do agora impresso? Vamos lá. Tá aqui o nosso agora impresso de hoje. Edição de número 974. Cadê? Inclima Natalino. Não tem, não. Não tem nada, não. Vai dizer que não é um presente de Natal. Depende pra quem, né, Amaral? Pra mim não é. Olha só, gente. Esse aqui é o nosso agora impresso de hoje. Edição de número 974. Que destaca aqui a manchete de cá. Porque a gente vai trazer pra você novas informações sobre a mulher que mandou matar a amante do seu amante. Que história cabeluda essa que a gente, que foi desvendada essa semana aí, que a polícia conseguiu resolver esse grande, essa grande celema, esse grande problema aí que foi instaurado aí. Com um monte de mulher casada, com um cara que nega que não era amante delas, coisa nenhuma. E a outra está nos Estados Unidos. Olha, ele me desafia. Ele fala, fala, fala e eu calada, só ouvindo. Aí ele solta uma aqui. Deixa pra lá. Essa aqui é o destaque do nosso agora impresso de hoje, que também tem outras notícias. Tem a programação do fim de semana aí pra você que quer ficar a pá e quer se divertir. Você sabe que depois dessa investigação tem muito caboclo aí se tremendo nas bases, sabe? Minha irmã mulher é periculosa. Tem caboclo aí que... Daqui a pouco, quando eu estiver comentando esse caso, eu vou falar. Ela mandou matar a amante do amante. O que ela não ia fazer com a amante do marido se fosse o caso? Que o marido tem nada a ver com essa história. O que ela não faria? Deus o livre. Sabe a amante que não tem, né? E aí, como ela estava muito distraída, não ficou sabendo. Não vou meter o marido nessa história. Eu acho que o marido é a vítima. Deixa pra lá. Não vou meter o marido nessa história. Nesses casos aí, sem nem se tem vítima. Então, esse é o agora impresso de hoje, que também destaca aí várias notícias pra você ficar muito bem informado em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Muito bem. Além disso, você também encontra todas as informações em www.entempo.com.br. É o nosso portal que reúne as informações da capital do interior do Brasil e do mundo. Além disso, tem lá a sessão de vídeos, onde você encontra as reportagens exibidas aqui no programa Agora e no Jornal em Tempo. São 10h58. O nosso programa, feito sempre com muito carinho, pra você que nos assiste na capital e no interior, já está no ar. www.entempo.org.br E aí 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 E aí